Transcrição e Legendas Pedro Negri Good morning friends, welcome to Shrikhar CreativeWorks YouTube channel and Shrikhar Chakrala So you know my guest, I am in the film director of his channel. He is none other than J Mohan Bach So welcome to Shrikhar CreativeWorks YouTube channel and Shrikhar Chakrala Fine, it is great, it is 10 years, 2012, 2012, 2012, yes So friends, let me share this video with you I am a film director, a friend and a friend I am a friend of mine, I am a friend of mine I am a friend of mine, I am a friend of mine So I am a friend of mine, I am a friend of mine I am a friend of mine Once again Mohantham 10 years back, we are in a club, so I am a friend of mine So you can see me, you can see me It has a bit of difference We have a friend of mine, his friend and his friend Yes, he is a friend of mine I am a friend of mine I am a friend of mine I am a friend of mine Tudo bem, eu tenho que fazer isso. Para ganhar sapos. Mas eu estou apenas fechando... Então eu rariço... Os outros ali estão te divertindo. Agora eu falo que eu estou fazendo... Aí eu estou fazendo o engines querem os fotos... Fiquei escondendo o carro na tela... Então eu estou usando o cana... Está vendo as imagens... Ela é muito forte... Que gente, você está fazendo uma coisa de experience... Você está assistindo a nossa primeira série... Nós estamos fazendo uma série de filmes... Uma série de eventos... Mas nós estamos ficando em sempre... Alright. Ok. 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 Então, não há extremidades em este contexto? Ok. Então, vamos fazer a questão em breve aqui. Vamos fazer um movimento com uma grandeza para o outro momento? ... ... ... ... ... ... que também isso da nossa vida em casa. A gente vê mais uma conversa. Ele pode passar por um amigo e uma conversa, sim, um amigo e uma a nossa conversa. Eu quero sair pela satisfação. Então eu estou falando sobre isso. Então foi o que vamos fazer? Eu vou apresentar um amigo que está a fazer a minha audiência. Tem tempo para falar como é hidropelho? Então eu falo como é, Quando você manda a cara por ele, Mountains, ele vai e vai passando? Eu falo em que eu estou fazendo isso agora. Eu sempre estou fazendo essa escolha. Eu estou fazendo isso agora. Porque eu fazendo isso agora. Eu estou fazendo isso agora. Eu estou indo bem. Eu estou fazendo isso agora. Eu estou fazendo isso agora mesmo. Então, eu ainda, eu tenho todas as crianças, na cidade do dia, não se conhecemos, nós somos um tudo, aliado como eu, nós estamos no centro de construção, em casa do mundo, então o dia com o trabalho estava chegando, eu estava fazendo um dia, no dia eu estava fazendo um dia, fica com o dia, depois do dia, no dia estava no shooting, então eu estava fazendo um dia em casa, também que eu não sabia nada, mas porque quando eu estava fazendo, seja ele tinha vendido, Não se esqueça de然armar, não se esqueça de ser aldeão. Quando estáciando o manana e aproximou da jc Se ensinando o snipinho para recrutar a tocada e acróis de mais. Meu primeiro mito-helo foi Mohan Babu Andi, Meenagar. Todos os pais acabam do Ituriu, se retornando nela andando e caindo. Acquem ela é acuação. Se torna de slashasologistas, Saquem a manana e acuse teatro. Não há ninguém que irá no school, mas não tem. Não tem nada. Se ele acordou quando ele esqueceu. Por isso, ele não conseguiu. O que nem se divertiu. Então, ele não conseguiu. Então, ele não conseguiu. Então, ele não conseguiu. Não conseguiu. Então, ele não consegue. Então, agora. Então, você só fez o saber que Wosser Ramalama estava passando na pesquisa para ela. Ele mandou o raça para dizer que ele também estava passando na pesquisa. E isso ele estava deixando a pesquisa. Então estou passando na pesquisa e jogando na pesquisa, então eu fiz a pesquisa. était aceitação no qualificação de lhe��록 fait sinto-se. Sinto-se que as pessoas que as pessoas agregam negramente. Dado mais aqui de sinto-se. Sobre-se eu tô com uma criança. Mas ilhtubra quando eu desliga à escola. Então, o que você acha porettes? Nós fizemos e 7ºclass naloga. Eu fui desliga no dia. E terceiro se apenas. Eu fizemos em uma criança que vem e se chegando. Então o tipo de atribuir Is celestial, o filme? Sim, eu ensinava動画 da só, Esses vídeos são filmes de mais um vídeo. Mas acompanhava a live vs. cinema. Como é que eu faço pra clarificarir is a história. Eu realmente ensinava tomando disco ou que eu acho. Tem uma hora em que eu ensinava que eles ensinava. Eu não me engano tem uma hora em que eles não ficam filmes. E o que eles nos ensina mais. Então, a hora em que eu sou, eu encontrei que você estava até pra um vídeo, que não era. Então, eu aprendi para filmes de mais vídeos. Eu não me engano, a história filmes de mais uma hora em que o filme. Então, eu tenho um vídeo, eu sou mais um vídeo, quando estou nosываем paraЛs, estudar o cantante Vá studio que se selha. e vamos nos siècle no AB210040. acho que antes Vargas pois? deputada-se,ем muito rico-viste. no HYDOPADO, finance quer pesca-viste parte do POR subscription. no precisa prá двигá-viste de mas fluxo sobre todo o goto no sinto beminating mas ilha da vida, comunidade, essa é a dor de amor, mas o homem quando rara o conheça, eu peço, ela está falando flat, ela está falando flat, ela está falando flat, ela está falando flat, ela está falando 3 anos, então eu não sei lá, eu te obteram a coisa, já está falando sobre tudo, agora você teencei a quê, agora você sabe a coisa que o que você , Eu falei que ele chegou aqui antes de fazer um adresse. Eu falei que ele estava em uma região de Hyderabad. Aí ele falava que ele diamante. E deu certo. Quando eu falava que ele tinha desenvolvido em casa. Eu falei que ele falava que fazia um filme ou cinema. Tem que estaria lá com os filmes que estava lá. Entado, ele falou que ele tinha pensado. Então ela me gostou de começar. Não! A casa à casa, nos contactos na rua. Nacionará tudo na rua. A sociedade dorme ficou semelhante porque השm Peru acabou. Like a pouca´ etc. Educamos na casa em coupada Cuma bloqueada ou cam em horn clicou no dia. Em responde as Elite países. O que dicen no dia nessa tela... Favestro vai à Cavit JAMES. Ele virou muito feliz em Favroом. Chitrumbra, Ganesh Tempool... Na 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 Na... Da Pasta tem-cie-tun... Tempo em, o nome do rio quei não tem nos vasos, Tempo em senão vai, você vai! Tempo em, eu vou! Tempo no rio! Comем às ausentes, com perdendo Budapér, com Cellabs ou Com Hannigan e Comunhas ou Angie Ar órgãoar aparece no Brasil, começou a film, não sabia o que니u. Senhorestä outpendo por İs presenter, como esse ser vivo, onde ele veio aqui vindo para. O vosso que não sabia assim como estão lá com aая a sua empresa, porque ele慣ou a 32021 e entrega-se desde godINemente. Quando nós compouver aquela premonia 15 anos atrás à Humanistra, Eu fiz ele. Eleensiveou. Ele lhe fez e fazer isso, quando ele Effect. Ele assistiu para mim em bancos. Eu tinha упado em licuado, né então. Ele sempre exce dado o carro. Ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer tudo isso aí. Ele conseguiu fazer Nizekindra. Ele conseguiu fazer um tiro para sempre. Ele não conseguiu. Ela não conseguiu nada. Ele estava em algum lugar para saber como a chalambandia. Ele sentiu em FariPio Xameira. Eu gostaria de fazer isso. A gente trabalha muito bem. Então, a gente faz o que eu fiz aqui. Falei, eu fiz um negócio em hotel. Falei, você faz um dedo para acação. Pensei um dinheiro e três. Um dinheiro e um dinheiro. Muita empresa para tirar o dinheiro. Um dinheiro e um dinheiro para te dar. Um dinheiro para te dar. Um dinheiro para parar de zagar. Um dinheiro para te dar. Um dinheiro para te dar para te dar. Um dinheiro para te dar. Um dinheiro para te dar. Quando ela se tornou o cinema, ela se tornou a cinema e dar uma foto. Então, como a mãe estava vendo, ela era uma foto. Quando ela estava fazendo algo, eu não terei nada. Quando ela estava fazendo um filho, eu estava fazendo um filho. Eu estava fazendo um filho, eu estava fazendo um filho. Eu já achava em um tempo para que a gente possa ir cair no caso no away. Todos eles estavam juntos noictions. Eles estavam aí embora porque por conta o pessoal todo se vê dentro. Eles estão fazendo o melhor em um trabalho para a gente. O que eles estão a trabalhar? Ele vovendo que estes fazer um trabalho para a gente. Para que elas ainda não virem. Aí eu assisti depois quando eu fiz uma série de randos de randos. Você vai fazer o clave aí? Vídeo. Estou atrás naquele cúrpulo. Agora eu saímos. Então, estamos pagando os Rádio, vamos ficar meio quebrando a gente assim, aqui aqui, eles não estão fazendo nada, eles não estão fazendo nada. Nós vamos fazer isso, suPorque, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente coloca os dias e dai ruas de, tiga lá, vamos fazer isso. Não é, não é, não é, não é. Então, vamos, vamos. Um dia, um dia, um dia, um dia fazer um dia nos ensalizando o que vai tomar um dia, um dia ele cheio que tem um dia na minha vida, um dia em Michaelkonato. Um dia, um dia enra o dia? Dia, um dia que está na minha vida, ele entrou o que eu tinha feito um dia a vida sem dia, ele fazia o dia como dia a família, para fazer um dia sem dia. Então, começou a palavra, para isso. Então, ela conseguiu fazer a palavra. Então, ela conseguiu fazer a palavra agora. Ela conseguiu fazer uma palavra e a palavra. Ela conseguiu estudar um burrito sem roubador de uma. E ele é uma palavra para pra ser como Urynia e oaxaca. Ela conseguiu tocar o meu peito. Ela conseguiu, não. Ela conseguiu fazer o dinheiro. Eu tenho que fazer essas coisas e não tenho. Então eu tenho que fazer isso. Quando eu faço isso, eu tinha que verar que aquilo estava por causa dessa coisa. Eu me lembro que você fez isso um dia e quente fazer isso. Hoje eu comecei no dia. Aí você vai fazer isso um dia. Aqui eu vou fazer isso aí. Eu não sei se achem um dia que eu tenho. E aí eu tive que ir lá no dia. Eu já님이 que estão a dia. E aí eu fiz uma dica em dia. Você se achou no dia. Eu preciso fazer isso aí. Eu não sei se ele já abriga. Mas porque... Eu nunca fiz isso. Eu não tenho que entender. Eu isso aí. Eu decido em ordinar. O que você fazia? O que você fazia isso? FII, fiz na FIATINA feijos, não tinha isso aí, não tinha fome. Você consegue concentrar em para um pouco, onde você fazia-se a formalização como histogram. Devemos ter uma hora, você fazia as asas, entra esse ano, com um trabalho, você fazia-se a amor, você fazia antes, você fazia-se que eu tenho, você fazia-se como um abraço, você fazia-se-se. Eu tentei fazer, então, eu fazia-se como um Nós já conhecemos a gente, e nós estamos indo para o molófano. Isso aí passamos a gente, eles começaram a fazer isso. E aí isso acontece, todos eles conseguem fazer um pouco. Eu não sei a gente, você faz conscious sem ferro. Eu não sei, você fazemos completimento. eu vou fazer isso. Eu não sei se você tiveram .. A gente fazia e assim, o que ela fazia, o que manda você fazia isso. Então não vai aqui. Então você é um algum bem novo, Pausa você está fazendo nisso, que vai na banho, isso está na pesquisa. was活ando, tá isso aí. Daíramu, das morrer com a cara. Mas a cara mudou, a cara mudou a cara mudou, ela mudou a cara mudou. Quando a cara mudou, já corrava a cara mudou, então, o que está fazendo com uma cara mudou. Isso aí. Quando você começou um bensinho, ele agora ganhou, ele disse que ele ganhou essa cena, a cara mudou. Essa é a cara mudou. Nossa sãfigura que não olha. Devemos a cara mudou assustante para que esse cinema. Então, um, não é que as pessoas que estão filmes em, ele também não sabe. Está bem. ... mas como você está querendo, O que ele fez isso? Ele não estava comando nada, eu tinha que fazer isso. E ele chegou à cinemas do que venha no cinema? Eu estou sempre ali com esse cinema, mas eu sou contra ele. Um convivimento quando ela está no cinema. Quando eu fiz isso, ele estava fazendo ele. Quando você estava indo no cinema, eu estou meio de derroto. Ele estava na slutul, ele estava se levantado. Ele estava parado e ele estava passando. Mas eu não estava se levantado. Um... Então, eu tentei de conversar... Eu não sei... Mas eu tenho um problema com a cinemã. Eu tenho um problema. Eu fiz um problema com a cinemã. Um... Eu nunca fiz um filme, eu não fiz um filme. A filminha foi pintado. A filminha foi pintado. Depois, eu fiz um detalhe. Eu não consegui fazer um livro que estava em um livro. Um livro que estava em um livro que estava em um livro que estava em um livro. Jantar disse que era um dia como não. Sobre a passei, era um dia que seja um dia. A gente não tem que trabalhar, mas quando tiverem se estudar o seu dia eu aprender. Não sei se mesmo, sabe. Como eu falo, você se preocupa. Então desde que você saiba ir no cinema e Induscriptcji. Você me mudou a Raiwanaru Svámy, e a gente com um treLag degradado em Sinema e Induscriptikke da Directors. Então essa o dia eu faço em primeiro. Então você tem um trabalho de fazer isso? Mas em 2004 na junta, eu tenho um filme de lhe fazer isso. Mas dia ele, ele não foi próprio, ele teve nem um papo pra ficar ciente. Ele teve uma ideia também, por soa ele não foi muito. Ele foi um papo para ficar fome no médico. Então, na frente de vocês não há joguinho. O room ainda não. Não é tão mais dificil. Foi uma história que ele aprendeu, e resolveu o produto para uma história de uma história. Mas tudo o fai fazer aí é que como a gente aprendeu. Quando ele estava vendo uma pessoa que não fazia, há uma pessoa que não se levou, a pessoa que tinha um em uma pessoa que desenvolveu. Devemos uma família, em um dinheiro, tem um dinheiro mais um dinheiro, mas o dinheiro não tinha uma coisa. O que as pessoas que costumam, você tinha uma empresa de uma empresa de um dinheiro, você tem uma empresa de uma empresa, Então, o que dizem que a gente está fazendo um vídeo que fizer um vídeo, ele quer dizer que fizer um vídeo que fizer um vídeo para o vídeo. Isso, mas acho que o vídeo fez um vídeo que fizer um vídeo bom e mesmo, eu acho que esse vídeo. Então, eu sei que o que está fazendo uma entrevista que fizer um vídeo, que é um vídeo bom então. E aí eu vou te fazer isso. Estação, eu fiz meu trabalho na verdadeira de ter sujeito pela sua vida. Eu me senti um jogador em 3 dejeitos. Eu tive um graça na sua vida. Mespartilha que a conversation de Maha Tuma cinema foi um ódio espectador, Next slide. Amazing. Ideias, which is, Tchau. Então ele fica um outro-sejante. Ele não estava tão joelhante. Ele não estava tão joelhante, ele não estava falando que ele não estava faltando. uma vez que eu vávore mais para mim. Daíram eu tenho menos de mim. Ainda não vou fazer o filme, eu fiz esses craque, mas eu fiz um pouco de restrição. Ele me fiz com muita rapidez para a cinema, O filme não se… Você não fez isso mesmo. Eles conseguem vender e vender quem está o mercado. Eles conseguem vender porque tenho começos. Eles conseguem fazer o maior espérito. Então, eles estão começando ficar sempre. Então, eu não me deixei, eu estou... então, eu isnei, eu estes um dia para o senhor ou outro dia. Então, eu adiço um dia... Um dia. Um dia para fazer um dia para o senhor. Eu estou a fazer um dia para fazer um dia para fazer um dia. Ele não tem nada علiu-me. Ah, é? Ah, não, não fui embora. Não temos que fazer uma série de películas 레cuberhas, e eu sei que... um ano passado, eu me conheci muito de ártis, não tenho, todos os artistas, e tecneis. Eu acho que eu sei que eu faço isso. Eu penso que eu faço isso. Mas eu fiz o desenho um caratinho para fazer um foto. Porque ele fez um filme para fazer um filme, que ele fez um filme. Eu não sei que eu tenho que fazer um filme, só fazer um filme, eu sei que eu faço isso. Você pode fazer um filme que você faz um filme, você vai fazer um filme, e vai fazer um filme que você faça um filme. Isso é que eu fiz 174. Isso é um filme de 185. Você pode ter feito 194. Você pode fazer. Do que você gostar de fazer alguma coisa? Incluído o que é que você já está fazendo o que você gostaria? Não há mais de forma, não há mais de forma. Rakesh? Rakesh. Sim, sim. Ele fez isso. 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 Ele fez isso mesmo. Ele fez isso. Ele fez isso mesmo. Ele fez isso. Eu estou com isso. Eu vou fazer uma coisa assim. Eu tenho um grande trabalho. Eu também estou com a vida. Agora, eu estou com a vida mais fácil. Eu sou um coi. 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 Eu estou feliz. Você falou assim. A terceira coisa que você tem a tratar de fazer o relacionamento. Eu não sei se agradeço muito por isso. Eu estou fazendo um dia em um dia em um dia, você vai ter um dia, você vai ter um dia. Eu estou fazendo um dia em um dia, mas não está ficando um dia. Por isso, eu não sei se você consegue fazer esse trabalho. Um dia um dia em um desistiu, um dia em um dia. Então, você não está conhecendo um dia em um dia. Então, você está trabalhando. Eu fiz o Futebol da Norte. Eu fiz o Futebol da Norte. Eu fiz a gente no coração. Os jogadores também são muito bom. Ele tá na sua bolinha. Ele tem que ser dinheiro. Eu fiz a Meio da Norte. Para mim, ele manda-se. Eu fiz o filme de cinema. Eu fiz o meu mesmo. Eu fiz o meu mesmo script. Eu fiz o meu mesmo. Eu fiz o primeiro chance, ele falou que ele mandou. Deixe-se em um certo. Não é certo. Deixe-se no seu certo. Eu sempre me ajudava muito a cinema. Eu também me ajudava muito. Quando eu fiz, a cinema foi lançado. Em 2012, em 2013, em 2014, ele lançou a cinema. Quando ele lançou a cinema, não ficou nada. Então, quando eu fiz o cinema, eu fiz o cinema. E assim eu trei um que ele era için film tirando deina 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 deina, unido sempre, peça deina 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 deina. E assim eu me lembro que ele tinha chegado. Então, ele saiu. Ele saiu mas deina 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 para a vaga deina. Ele fez asimasça-se. Era o peuso deina do debate. Sim, sim! Então, ele ia fazer uma grande obra, não aconteceu se ela. Eu fico e esse aqui no dia. Então, eu aprendição, uma grande bainera. Oum Sri Guru Raja Vendera Crie Restartes. Deja e a cidade de Raghavendra Svan Deggar. Só que ele saiba que ele passou a ester. Então, eu vou começar a fazer isso. E aí, o outro lado, o outro lado, o outro lado, o outro lado. Então, eu acho. Eu sonhei lá, eu sou trans e oi, eu souhido. E eu souhido. O que esse ano falava é esse assunto? Eu não tenho namorado. Eu tenho aqui começando a fazer isso. Eu tenho recepido uma coisa. Eu tenho te perguntado, sim? Eu 나타�u o nosso próximo produto e eu fiz aquele pouquinho. Eu tenho tudo considerado toda a próxima Folha. Eu me lembro, com Terri Meira, eu amo isso de que eu fico em uma aula de baileira, mas ele foi muito grande para em uma aula de uma aula do que ele foi ter um prazer. E um crime sempre, eu também era muito preocupado. Quando eu chegava em um prazer, eu estava passando por Ramasuação, estando em uma aula de accident. A gente não passou a derroir a lei de 1.30, quando de um prazer em Rôdumay? Então, eu comprova o livro mês depois, eles estavam na pintura em anos de 40 anos. certo do meu filho? eu não perdi minha mãe eu não perdi minha mãe eu morri nem se fazer um filha eu morri eu morri se morri eu morri o que você morri eu morri eu morri eu morri eu morri eu fiz um bíblico e fiz um bíblico no meu filho o que ele fez um bíblico e fez um bíblico tipo de filmas que fez um bíblico então ele fez um bíblico o meu filho ele fez um bíblico então eu fiz um bíblico Então, programa do cinema, existendo pelo filme também para desenvolver. E aí, eu disse que vocês estão tendendo aqui, eles têm um году com março de primeir. Pois é ele foi um atacar um oficial de Battle Wars para chegar, e foi mais um 30 mil aço de 20 mil aço de 30 mil aço de 15 mil aço de 30 mil aço de 30 mil aço. Ah! E eu fiz muito vídeos de 50 mil aço de 50 mil aço de 30 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 mil aço. Mas para isso, você obtende 30 mil aço de 30 mil aço de 30 mil aço de 30 mil aço. Eu acho que a gente tem que fazer isso, mas eu acho que a gente tem que fazer isso. Por exemplo, fizeramные em, você jogou isso por mim? É isso ai um dia que ele ficou embora. Ele tinha um dia trabalhando, ele tinha um dia. Aí ele levantou o meu pai. Eu estava conseguindo uma carreira. Um.. 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 Então o corpo está perdido. Hoje o dia as coisas do solos. Mere que você se liga e se liga e demora. Treu na criança. Tem que eu estar certo de uma verdadeira. Quando ele pensava um 2 mil anos. Meu filho, quando o senhor está dando uma sonação, não existe um 2 milhão aqui, Então, eu vou fazer isso aí. Então, quando eu meouver E runs para dentro, então... Como eu estou vendo RxCardKai é que era uma luta que eu era sempre com um amigo. Eu queria filmar e eu escolhi, então eu gostaria que você gostaria de fazer isso mesmo que eu isquecer. Mas e que a gente nos contraste a gente pode ter feito um... E todos esses anos atrás com depois de todos nós falamos.. E dolorosa de fazer uma parte dele, é uma coisa simples que eles fazem isso. E então eu acho que ela é uma série de filme. Mas eu acho que ele faz um filme para fazer um... Era um filme... Estarem um aos seus filmes de pintados. E eles decidirem. Eu tamo em produção. Não sou eu queira 사람. Não havia ninguém. Você já fiz aqui o primeiro. Ok, ok. Entra em que se sente o primeiro posto. Então, eu até aqui. Ela nos livra de seus clientes. Bem, sem brindar em uma empresa. Então eu não sei gerar dois anos. O que é que você precisa fazer o filme? Quando eu fiz um filme, eu me ajudaria, para fazer o filme. Para fazer o filme, para fazer o filme. E eu para fazer o filme, eu fiz o filme. Para fazer o filme, eu fiz o filme. Para fazer o filme sobre o filme. O que ele começou por fazer? e então eu estava fazendo tudo isso. Eu estava fazendo tudo isso, e eu estava deduando até tudo tudo. Então, o que eu estava fazendo? Ele estava fazendo tudo isso. Eu estava fazendo o filme de existência de fazer. A filme foi uma história de action. Também foi a cena de arte, e a pessoa começou a fazer isso. Ele estava fazendo isso. O filme foi, ele estava fazendo o filme de estar com Aipel. Ok, mas é que o que se está fazendo? Tem ainda. Então, o que está fazendo isso? Porque tem o cinema, eu não me lembro, eu estava tendo muito mais... Eu estava indo pela primeira ação. A primeira ação, a primeira ação. Agora eu estou fazendo o cinema. É o que você está fazendo isso? Porque a gente tem o que está sendo. Você está fazendo isso. E eu estou fazendo isso. Fala na primeira ação, ela já está fazendo isso. Então, a primeira ação. Eu acho que os meus teus amigos são felizes e eu estou feliz. E eu estou gravando o filme que o filme foi publicado, idos que fizemos em um filme. E eu estou feliz. Segundo, eu estou feliz. Eu estou feliz quando eu estou feliz. Eu estou feliz. Então, a primeira vez, eu estou feliz. Você está feliz? Eu estou feliz. Então você sabe que é algo que ela acha que é algo que é algo que você faz Então, foi muito bom. Agora é o tipo de coisa que você está fazendo, você está fazendo essa questão, você está fazendo essa questão, você está fazendo essa questão. Você está fazendo essa questão, mas você está fazendo essa questão. Muito obrigado, obrigado. Então, você pode fazer isso aqui? Eu gostei. Então, isso aqui, Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre cinema. Eu vou falar sobre cinema. Eu vou falar sobre isso. Agora você está falando sobre o tema. Eu vou falar sobre a biography. Eu percebi que um livro. Um livro de uma história. É uma história de uma história. Então eu vou falar sobre isso. E o que vocês acham, o que vocês acham? Eu gostaria, um ponto de fazer um ponto. Isso verdadeiramente um ponto. 1. Hidrovet, produzir um E o primeiro jeito daiva. Isso tudo fica. Primeira, a primeira vez para o Dásirk. Então, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Então, eu estou fazendo uma chance de dar uma cena, uma cena de grande, que você está fazendo uma cena? Você está fazendo a Direcção Departamento? Não, eu não fiz a Direcção Departamento, não fiz a Cisca. Cisca, não fiz a Cisca, não fiz a Cisca, não fiz a Cisca, não fiz a Cisca, e já fiz a Cisca. Então, Eu acho que estávando com a documentary. Então, você sabe que você está entendendo. E hoje eu vou te dar uma vez. O que a gente fez isso na uma cena. Ele fez um projeto. Que ele fez um trabalho que se manter a uma empresa. Ele fez um projeto que ele fez uma operação de Ips. Institui적 ela disse na tela, eu vejava que estou teoria. Não fiz Head Mt. Trailer. Só que eu screening de casa É que eu sei sechen algo estranho na tela. Pela uma entrada no Trailer. Eu me permiti no help de não forma. Pello de navajardo ele entrando Aí nos esposo ver, ein extractor do acento vai acabar de J num です Agora, eu vou falar sobre isso. Mas, hoje em dia, o Bairnig Star é o Sampu, é que você tem relação? Muito bom. Eu me lembro de um ponto de me dizer. Eu estava com um filme que eu estou começando a fazer um filme, mas eu não fiz um filme que o Srikantar foi aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou falando de um filme que ele não está em cima. Isso é um filme. Eu estou falando de um filme que ele não está em cima. Então, o Bairnig, o Bairnig é o Sampu, um filme que ele não está em cima de um filme, mas ele está em cima de um filme, mas ele está no filme. Mas, quando ele está em cima, Então eu fui para fazer um guia para um diário de uma mulher e que eu fiz. Porque eu estou aqui no dia. Eu fiz um vídeo de um vídeo sobre o cinema. Aqui é uma tia um artista. E um artista, um artista, um artista, um artista, um artista, um artista. Uma computação, um artista, um artista. Um artista, um artista. Um artista. Por isso, por que você está fazendo isso hoje? Por que você está fazendo isso? Porque você sabe que o pessoal está fazendo isso no problema. Agora, o pessoal está fazendo isso no problema. Não é o pessoal está fazendo isso, mas não é o pessoal está fazendo isso. E isso é o que eu quero fazer isso, não é? Então, há 4 pontos e não está no qual. Não, estou a fazer isso. Quando eu fizer esse tipo de papel, então eu vou fazer isso. E aí, como o que você estava fazendo isso? Eu falei sobre isso? Como você está fazendo isso? Eu falei sobre isso? Como você está fazendo isso? Não, não é. Eu falei sobre isso, mas eu não sei. Mas você estava falando sobre isso. E você não pode fazer isso. Você está falando sobre isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Mas eu fiz isso. Eu não sei sobre isso. Tem um filme de ramos. O que foi a professor, Então, a gente de controles alguns comentários da compra em cinema da ruas aqui. Eu já sei que quando eu conheço, eu falei que sobre essa história de uma série. Ok. Per sensors o arrastam. Quando você está no caso de devant, você está no caso de too à 길. Quando eu disse que está no caso de shea em alguns momentos, você está na segunda série. Assim, tudo isso vai acontecer. Quando eu disser um drama sobre film, mim uma série de filmes e eu quero dizer que você está na série. Você ocorreu um sucesso e você estava no caso da música. A primeira vez, se você chegará para a comedy, você não vai fazer nada. Ok, então aqui eu vou para um pouquinho. Ok, sari, é um flashback? Você vai fazer o primeiro dia, ok, sari? Eu lhe pedi a pergunta para você. Você é só me conhecido. Quando você acha que você quer fazer uma coisa assim de um manuel, você está agressivo. Você está com muito medo de fazê-lo. Você está com muito medo de algum lugar. Ou fazer um problema queounceagem no mundo está acontecendo assim? Não há problema porque não se sente no mundo, mas se sente no mundo e sente no mundo está, e que a sua área é commonede a ação. A gente não se sente no mundo está sentindo no mundo está ligado, não se sente no mundo está no mundo está. Há tensão e irritação, ou até a partir de um túa que a pessoa está frustrada? Não. Como assim você acha que a pessoa não tem a suportar a malha? Não tem como que as pessoas falam que não estão sendo cassados, Eu acho que qualquer um momento que você tenha decidido a fazer fazer isso. Unha mensagem que nasceu em duas minhas impressões, em um riqueza de frente a uma mensagem, não me lembrando ou qualificado. Você vê um personagem com aquilo pelo central. Então, você vê no time do meu nome. E você tem que fazer o personagem do meu nome. Então, se você for questionar o personagem com ele, o personagem não vai pegar o personagem, vamos falar em breve. Então, vocês perguntam a sua parte. Então, eu lhe falo. Eu lembrei que foi apresentado um vídeo de garei pela entrevista. Agora ele me conta antes. Um momento sim quando eu olha em prontos, ele fez alguma coisa boa. Ele me assim, você só vai pegar um amigo. Ele me deu pegar um amigo. Eu já chamo de um amigo. Um amigo amigo, como eu fiz em фотографiação, ele falou do meu amigo. Agora eu gostei de precisar ver vocês. Então, eu gostaria que eu gostaria de saber de que eu gostaria de que eu gostaria. Eu gostaria de saber saber, ele gostaria de saber, mas ele gostaria de saber. Eu seized tudo bem. Então, eu falo que ocrates fez uma coisa maisнее, eu gostaria que o caso desse conhecimento de Alchemistra me agradeça, porque eu�'teve a me a chance de me fazer muito bem. Mas eu estou falando de uma coisa que eu vou falar aqui. Mas, eu acho que no meu filho não tem uma coisa que quer dizer. Eu vou falar aqui. E se você está falando aqui, você já está falando aqui. Eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui. Mas eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui e tudo isso. Eu vou falar aqui. Uma personagem que eu conto em um peça. Primeiro que eu sou um artista para que eu fosse um atalho. na verdade, os dois passando por um mas, em um algo mais emparecido totalmente eu tô com essa um 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 Então, o que você achou, não deve dizer o final do que você achou, então você achou, pera a segunda, vê o que você achou, então tem uma uma informação que vai se encontrar. Obtete que... Porque essa é uma linda, quando você achou que um personagem, ele está à um artista, no soit em trabalho, se fizer uma outra coisa, 相vore que tem várias jogadores, você 실제로 achou por exemplo, uma parte que eu conheci. Exatamente. Não sei como que você está fazendo um mestre. Por exemplo, um personagem, eu falei um personagem que a gente descobriu. Eu falei uma das duas vezes, mas você pode me ver quando a gente faz uma coisa como ela está lenta e disse. Então, eu não sei. Eu falei um personagem que eu não estou fazendo um personagem. Eu falei um personagem que eu estava fazendo um personagem. E se derrubar o meu naminho, com o meu naminho. A minha naminha tinha feito 3 anos e pediu sobre o seu site. Hava feito um suet e meditado, mas não estava permitindo. Então, o outro era era o meu naminho. E shoulder aation nova, uma noite criação. Como que eu vou saber o que eles estavam em dire? Porque que eles estavam entendendo que tinha um dia a gente que a gente tinha mais a vida. Então, as pessoas estavam fazendo um problema e cazinha, uma coisa que vem. Esse empreendedor é um lugar que! Eu estava olhando para mim que o senhor me derrotou que estava na cidade, de estar ali na cidade e que me disseram que o senhor and que era um dia a cidade. Todos os primeiros dias, primeiro ele estava saindo que me disseram. Eu estava perguntando-se, então ele tem um lugar de acesso. towards mim que o senhor estava chegando em uma cidade. Eu tinha despertado ele, queISON. Eu terei um... Ele diz aí, eu não sei como vocêX, senão... eu não sei como você gostou... Não sei como você gostou... era bem bem com o avatar, eu que estava respondendo, eu poderia dizer que eu tinha feito novamente, você estava indo para a sua escola, eu estava falando para o nome... era diferente... mas apontado então... Eu lembro a minha identidade e eu venho de me assustar. Então eu pedi minha identidade um conhecimento que eu quero fazer isso aqui. E aí, o que é? E aí? 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 como um médico, o médico que está aqui comendo eventos. Por isso... Mas não se que about a morte do mal, se consideremos uma coisa baleada no Twitter. Não vai de "-ート". Não vai de nada que eu sejaziehen. Não vai ser uma coisa negativa. Você tem que ver esse trabalho. Ele tem que ficar a dizer que você está aqui com a Paramount Digital. Não vai de nada que eu preciso. Mas não pode ser feito o cinema, não vai de muitas coisas. Não assim você jáoperou e apresente quando você managra, você executa uma reposição de um nome no estiloSíona Você chegamos a reposição para nós que vamos lá a fazer só o que você vai fazer Como você vai fazer isso, você vai ter muito tempo, como se você.. Outra a luz do que você vai poder fazer uma imagem, como você vai fazer uma câmera quotes Você vai as sombrinhas de uma imagem, você vai ser uma personagem que você vai fazer uma imagem Eu vou fazer uma imagem que está sendo uma imagem para você, o que você vai fazer um mestre Você vai fazer muitos artistas, você vai fazer a imagem de uma imagem, elas se apresentam Finalmente, o que eu sei sem o presidente, eu fiz uma rola de uma rola de uma rola de uma rola de uma revoltação, mas de um deduque,しょう que eu vi ambos. Ele disse que ele disse que ele estava gerando, ele deixou ele, ele disse que ele era o autor. E então, конечно, o presidente, eu fiz uma rola de 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 uma rola. Aí ele era como um homem que me deu, antes de um, nas dois, ao longo da hora. Isso após a direção dele, Então, quando o chequeруп descanso, me disse que estava com um homem seu menino. Entrou. O que você começou? O que ela fez? Ele fez você e que ele fez isso? Pessoal, depois ele fez uma dasquatria de 4 dias e ela fez uma disquatria. Ela fez uma expressão sem ser e eu vou. Mas, como você sabe quem esteja, você sabe? Você phone como conhecimentos e me ajuda sem veja e fazer isso, como eu fiz isso, você compacta um e feito. Você fez uma opção do novo. Agora, agora, com que a gente veio. É uma combinação. Vamos fazer isso. Vamos fazer a tela, uma tela, outra tela. Vamos fazer a tela, fazer a tela dele e nimmt como você quebra. fazer o que eu ensinarei, noguncio. Eu sou a cooperar mais um meu pai. Mas se eu fizer isso, eu tenho um pouco prazer. E me dizer que você deixa no comer, você quer fazer isso no lugar. Está tudo em que vocês conseguem. Agora, eu vou fazer isso. Você tem uma tese que vai ver a ver? Você tem uma tese que ter uma tese de ter acesso a você. ...Era pessoa fica via o lado e de se viajar, não tem uma tese que a pessoa precisa crescer por sua vida. Você tem outra pessoa que não tem seus talentos, sobre esse motivo para ir a viajar. Não há mais importância ou para a cinema para mim, não há mais mais importância, não sei se que você compreendu. Eu me assisti Stunden, quando tu vengas negras vindo aqui, por que tu vengas nacionais, meu filho, meu filho, môe, o filho, o filho, o filho, o filho. Meu filho, meu filho, o filho. Meu filho, a mãe, meu filho, o filho, ele foi assistente. não ocorre de ir para falar de 올라vão, não avoid fãs. Ano estava na escola para falar de magneas e cantar ao estudante… não havia de perder barca tanto que nunca havia conhecido. Agora, eles Viv Gravalhoso ontem conta a em casa. Din diferença todos esses tempos anos. Eu estudia-te statements de uma bolita diferente. Eu falei que, ó, eu estava em performance com ela e quando eu tinha Sachen, estaria deb Speaker Repenida de 230 acrílicas. Gra súper bom, sai hoje e Michelin macht�� 노래ado. Eu caí bem. As pessoas que não estavam gravando a TV channel, eu fio com uma família que eles estavam gravando. Não, não estavam gravando mais. Então, porque nós todavia nos filmamos, nós ficamos gravando e acabou. Então, eles não estavam gravando. Então, você consegue gravar o que 200 anos? Eu sou um formato e dizer, eu conseguia fazer isso. Isso se sentir. Nos 15 segundos, então eu consigo fazer isso. Eu nunca米i disso. Como tudo bem. Como onde você estiver os filmes, como tudo está curando, como tudo está curando. Como tudo está curando e dramático. Ou não seja o que você gostou. Não ganha nada de ver com você. É o que eu ouvi. Então, é ultima a cinema? Sim. Ok. Ok! Você tem SCP de Intervмотрante que eu não estou fazendo isso. Eu mereço que tudo está indo ao Brasil. E porque, eu pensei que você vai ver se juntando um Picchu, uma em um Battista, pessoalmente se lembrou um um filme dele, uma coisa fantástica que há um filme de um filme. Eu acho que você vai ver se preparar um filme diferente aí. Porque você não tem depoção de um filme. Mas o time de ver se for que você fosse um filme filme. Ele se passa aеюсь. Não adianta ficar ficar em cinema, mas não adianta ficar em cinema. Há uma diferença. Há uma diferença, mas não adianta ficar em 100% do mundo, mas não adianta ficar em 30% do mundo. Não, não. Eu não estou entendendo. Então, fazer uma pergunta muito boa. Ei, o que é? Até a partir de uma vez, você pode ter uma maturidade. Bom, se você quer que você tenha uma opinião de cinema, Mas, quando você achou essa questão, não sei se eu acho que a gente não sabe se eu acho que vai fazer. Eu acho que eu acho que vai fazer essa questão, se eu acho que vai fazer isso. Em 13, 14 anos, quando você achou uma coisa que você achou uma série de filmes, você é uma série de filmes de 10 anos, você é uma série de filmes, então você é uma série de filmes! Mas se vencer, eu vou tentar fazer uma série de filmes, e você vai ver como que esse filme apareceu, você fazer uma série de filmes de 115 rupos, eu vou fazer um filme de 115 rupos e eu vou mostrar para você ir para nós. Você faz 115 rupos e você vai! Ou seja, eu vou fazer uma série de artes das 146 rupos. Há uma coisa que você conhece. Você também teve um milho e cinco milho, cinco milho e dez milho doura. Já, você fez uma força em boat na Star. Você fez uma realidade de essa história. Você fez uma história, uma habilidade deinanderja, um pacote de criação, um deficiado. E essa foi uma história que você viu se exatamente em frente. Você fez uma história bem quando ele fez com o que ela falou. Agora, você sabe que você sabe que você tem a satisfação e se você não tem a satisfação e se você tem a satisfação. Não é isso, senhor. Não é o problema que você não tem a fazer. Não tem a palavra que você não tem a palavra. Agora, você está vendo a filminha agora. Isso é isso. Você tem um talento. Então, eu quero dizer, eu quero dizer que você não é mais um a primeira vez. Agora eu quero dizer que você não é mais um papel, que você é tudo. Eu não tenho nada de ver com essa coisa. Eu não tenho nada de ver com a diretora, o cameraman não é mais um outro. Agora é o filme. Você é um filme, um filme, um filme, um vlog, um filme, um filme, um filme. Mas você não tem nada de ver com essa coisa. Até agora eu amei de uma conversa com a svanthapha. Ele está fazendo o que você fez. Eu fiz isso mesmo que eu fiz aquilo. Até que eu fiz isso mesmo, eu fiz isso mesmo. Então, eu fiz o produto. Eu fiz o conditions. Eu fiz o conditions. Então, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Então, a cara é apa? Então, a cara é apa? Então, eu fiz isso. Eu fiz as remuneration. Eu fiz o valor de 100 mil reais. Eu fiz o que eu fiz com a condição. eu o padrão, eu o padrão, eu nunca tive o contrário, o padrão, eu nunca tive o condições, eu students nem colores isso aí eu nunca tive a relação prodigioso. Como você não faz o diretor? Eu acho que é uma própria editor de cinema, exatamente? Eu não sei porque o que você está fazendo cinema, você não pode vender o randwrak. Eu não sei. Eu sei que há uma Katharina, não é uma palestra de Ra 이�os de Raimald Kaur, não é uma Magiste, não é uma palestra de Trivitra e Sumpar, Eu sou muito ninguém queira, ninguém queira, mas qualquer homem, é até um homem. Eu acho que alguns produtos são muito grandes. Eu acho que eu tinha visto se você fazer um cinema ou não fazer isso e eu gostaria de fazer um cinema. Assim mesmo. Porque eles têm um tempo para fazer esse cinema, mas não tem alguma coisa para os termos de fazer um tempo. Você merece sentir uma hora. Você já pensou se você for a brilho, não gostaria de você. Você tem que ter um amor de você. Sim, quanto tempo da cinema, começa a developarem a se empolgastro laughing? Sim, ter 400 produtores abri históricos. esse queário meu acompanhante session é algum tipo do produtores? Sim, está o tipo de кругgado fizemos um texture suave so 너? Sim� Flashback numa comprometido, né one gemacht uma imagem obviously. lightsabar para誰 isso. Sempre apareceu oromant гávalha artista, past bajo play on the amp Berry. Era quando estava na обязательно fazer um mistando penso. Ferreira que trabalhei esse vídeo sim está trabalhando antes. Mão se말gnarquier uma praise para Kş ease. Sonho é um tipo deschaftador. Você tem trap Producers que ainda há 3 tipos de Numidade? Sim, não é? Não é nada. Porque as pessoas que não me envolvem a margar para fazer cinema, a gente não está. Então, você vai ter um prazer em 20 mil aço. Você vai ter um prazer em 10 mil aço. Você vai ter um prazer em uma prazer em um prazer em uma prazer em um prazer em um prazer em um prazer. Que eles ac fails para produzir. Ele não vai nessas animais. Ele nos fazia a produção, nãoけるu que isso. Ele não chega antes de produzir. Então, ele fazia a produção sem produzir. Ele percebe a답ar que tudo está possível. Ele foi mais importante porque todos os nutros estão. So, ele nos permite mudar sua parte também. Pelo επis, você não consegue fazer uma produção? Não, você não deve fazer o próprio material. Para quem fazама. Para que você tenha feito uma decisão como você vai ver. Ele não faz nada mais sobre isso. Atschaftas que você não conhece o problema. O que você conhece? Você conhece a sua produção? Você conhece a sua produção? Não é possível isso. Meu grupo, William, como ele... Ele diz que... Eu sei que é isso, estava dizendo. Estou sendo a gravação? Que sim, agora é assim... Como que você... Já vemos essa informação de algum lado, Então, como é... Como se diz passar por um burrinha? Se você quiser fazer um burrinha e fazer uma olhada. Se você quiser ver você, é um burrinha. Até com o burrinha, você pode fazer. Fui para cima, você pode fazer um burrinha e tornando mais um burrinha. O mundo fala que é fracasso pra dar um produto, ficaram muito bom então. É muito bom então. Então nós temos filmes de filmes e já estávamos e já estávamos médicos. Outro dos artistas, não estamos fazendo um produto de cinema pra quando é um investimento a sinal. A última história não estávamos, mas é algo que fazemos. Así que nós estamos fazendo o cinema maker, exatamente o cinema maker. Então no lockdown, muitas vezes é um Oksul. A GoPro Hero 8 está na 1-part-feminist duration, está na R$70,000. Mas, o carinho, o que você acha é muito bom, ela se assistiu ao primeiro vídeo anterior. Então, o que você acha que fez um Gantra? Tem a gente consuming algum tipo de conteúdo, pode ser acompanhado? Sim, isso é mesmo. Quando você gostou de falar em uma localização, pode ser chegado em R$21, e Deus revelou assim? Não, mas, tem tudo que você mantém. Então, isso é muito importante. Agora, sempre, já estamos fazendo a cinema. Você tem uma câmera, como você está? Você tem uma laksharpa? Você tem uma laksharpa? Sim, senhor. Não, não. O que é que você está falando? Isso é muito importante. Como é que você está falando de uma laksharpa? Você está falando de um inglês. Você está falando de um inglês? Você está falando de um inglês. Eu sou de uma marca de Mohan Khant, a cinema maker, ele se entregou aquele dos dois anos a reunião. Depois de uma reunião após a reunião decidida, ele se entregou 4 anos atrás. Ele se entregou delas regeus e ficou com 4 dias. Sim, sim. Então, ela era um corte para os artistas, e dizia que aliás, ela era uma emigração do meu canal. Então, ela é um corte para os artistas, eu mandei um especial para que meu canal seja para ser produtor, um caso de um alto para quem tem o próximo artista. Quero dizer que tudo isso era e eu queria fazer. Eu fiz uma cinema galerinha em um filme. E Mohan Kahn é um bom technico, Qual é a alguma coisa que ele estava solicitando, Ele지를 encontrá-se uma coisa que pareceu, A época que ele tinha uma ideia de que aplausos, Como ele tinha que supportou aronicsa com uma produção. Em relação à produtor, ele ainda assume uma boa primeira coisa com um bonito. Como ele peixar de Blanc Buster quando ele está aqui. Regear tomando um diretor. Ele tem que se pedir Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Ele tem que mostrar um estilo automobilismo. Você tem que fazer um filme para continuar. Você tem que fazer tudo bem? Sim. Eu sou um lugar de estar presente, mas foi muito importante para você assistir. Sim, você sabe que você disse que eu descobriu quando ele escolheu? Sim. Eu sou um lugar, um lugar, um lugar e um lugar de um lugar onde você encontrar. Eu quero fazer isso depois que a dia você deve fazer, quando eu tenho um lugar de fazer? Eu queria fazer isso em um lugar de um lugar e um lugar onde você estará, eu já fiz isso. Eu fiz um lugar certo, quando a gente filmou birdia, você vai fazer uma minha venda. Você também faz um lugar projeto para uma empresa a quantidade de um lugar onde eu vamos fazer. É verdade, sim. Eu ainda estou com muito. Eu acabei de dar um 20,000,00 anos atrás. Eu vou cuidar de nós e sim. Eu vou cuidar de nós. Eu costumava esse mês para eu ter um investimento. Eu não fiz o que eu ganha, mas não tem nada. Então eles43 agebrem. Você pode pedir um e-mail, um câmera e-mail. Eu também tenho uma técnica. Eu não estou fazendo isso? Eu estou falando com filhos, o meu filho, tem uma vida. Você fica com o teatro. Eu caí pouco a mais. Eu conhecia tanto que é que eu fiz o que eu fiz. Então eu acabei de fazer isso. Se fizerria plantar um problema com gente para que eu fique periade e ai쬐, nós não vou por causa disso. De jeito com você e eu não tenho调 upset. Eu tenho com aаки melhor humanista? Eu estou com todos os outros. Provavelmente o que é ome? Eu tenho comweedique grande Acho que eu sei ler para fazer algumas palavras? Por dia que eu estou falando a희 que tenho. Isso que eu estou falando de Cardiığı, né? Do que tenha sido um скаж psicológico à base de pessoa para Wan Counter. Euson é uma grandora, né? Inspiration? Inspirando a minha vida. Isso é porque eu fai quando eu derrubo a cavalo. Quem é que vocês têm um brazo? Eles tem seis 10 dias da jeans. Você ficou estudando, então画ia o segundo question. O que você tem um dia que você tem um dia a vaninha? A sua idade e atitude com você. Você tem um dia de um dia e muito. Posso fazer algo aí? Seus os braços, você também tem um sujeito. Eu acharei que eu tinha acompanhado um filme, mas há muita interessante, mas o mesmo tempo eu tinha encontrado há algum contato para os fPorque, mas quando eu te grie tuca eu te daria sua alguma coisa, eu estou trabalhando para mim e eu estou fazendo uma cinema. Mas para mim, senão você comecei a falar um filme, você estava trabalhando um filme de uma senhora. Não é a gente que está fazendo, porque você está falando de um gato. Ok, então nós temos alguns exemplos de que a gente tem um lugar e um pouco de um lugar, mas há alguns exemplos de que você conhece um gato, mas você tem um tipo de riqueza. Você mostra o gato de um gato de um gato que você esteja conhecendo. Então você está olhando para um gato que você esteja conhecendo, e você está vendo um gato um gato de um gato. Você sabe que você está usando algo, mas não sei se você está aprendendo. E o que vocês estão a fazer? Por que você esteja uma zona? Não há uma zona. Não há uma zona. Eu gostaria muito para fazer isso. Para fazer isso, você pode mudar o dinheiro. Você pode mudar o dinheiro. Para mudar o dinheiro. Você pode ter uma sensação de uma forma feliz. Você tem que fazer isso mesmo. Você tem que ter que tirar o dinheiro. Você tem que ter que sair de 6 para 6 para 6 para 6 para o outro? Não, você tem que ter que tirar. Sim, eu tenho um amigo, além de dois, eu sou um diretor Maha Nkath, eu sou um diretor Maha Nkath, eu sou um diretor Maha Nkath. Eu sou muito amado, mas eu sou um amigo. Eu sou um amigo, mas eu sou um diretor Maha Nkath. Hemos visto muitos artistes novos vires, eles dizem que eles explicam isso. Eles nos conhecem um pouco em um público. Eles dizem que muitos artistes não estão comprando, eles dizem que eles estão fazendo a perfecção, eles dizem que eles estão falando um expressão que eles custam. Quando eles estudam, eles dizem que eles falam, eu vou passar para nós boa noite e aí. Eu preciso de uma faculdade em recargação de um pouco tempo. Se você me conhece um pouco tempo tempo, cujo de meu conhecimento é um pouco tempo. Quando eu peguei, se eu peguei, eu preciso fazer dinheiro. Eu sei que você falta 10 anos, você fala, eu não fez mais tempo depois, eu não vejo, porque eu vejo. Você sabe ou seja, porque eu sou um pouco corpo, eu se matter quem é, Eu estou indo ao lado com a Plurcã. Então, esse é o objetivo. Vamos fazer isso mesmo. Bem decidindo a cinema. Então, você está indo ao lado. Então, você não tem uma televisão, film Groupe? Sima é? Sima é? Sim, sim! Sima também é o cinema. Sim a força das pessoas sobre isso. Soia é uma barra como cinema. E como você vê hoje em um... Para mim, nós temos uma janela de ir em lavar. Então, eu tenho um dia para ver como um dia. Eu já me pedi um dia para ir ao dia. Eu, como eu, estou muito bem. Para mim, eu, oi. Para mim ir numa plataforma, eu me pedi um minuto do barulho. E quando eu te pedi, minha mãe, eu também estou ninguendo. Para mim, eu estou indo para mim. Eu, principalmente, eu estou colocando dois um vídeo. Ou para mim, eu estou conduzido a minha mão. E a gente continua lá. Oh, se sente a um cara. Então, a vaga a cinima. Sim. Então, você poderia falar com o desenvolvimento depois? Por um cara? Bem, vi em uma família. Eu tenho um偶de e meu filho, a mãe e minha filha. Eu te amo a filha, a filha e a filha. Quem também tem um filho e a filha. Você tem um prazer em casa, não? Sim. Nós não temos alguma coisa. Está no problema. A gente se faz a vida o que está acontecendo, ele vai começar a fazer isso. Ok! Mohan Khan, antes de Amparmovie. Ok. Do você vai ter um problema em que há uma fila? Um, sim, o que há? E aí? A gente tem que fazer um problema totalmente entre você? Não há alguma coisa, senão. Mas então, eu estou testando. A câmera está? Sim, eu estou testando. E aí eu sou um prazer. Então, eu sou um programa para fazer cinema, produzido por filmes, fizemos, fizemos um prazer, mas eu sei claro que ele quer a gente, o mundo, a gente quer a gente, o que é? A gente quer que o que? A gente quer que o que? Não tem nada, Mas eu não sei se você. Mas eu não posso fazer o que? Mas eu não posso fazer isso. Ok. Agora, Porque eu falo que novos bạn, novos bạn, ele não podia ir às vezes por ele, não podia me dar em uma crise de pronto a passo, então, ele só enfrentar todos os grupos que estão, então ele tirou, não podiam tirar isso. Então, eu falo que novos bạn não tinha atenção. Então, ele não conseguiu. Então, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Mas ele estava fazendo uma série de tudo, aí ele não conseguiu. Você é o favorito doapостное diretor? Queira-se? Para-a-raja-molegar, senhora. Para-a-raja-molegar. Para-raja-molegar e de sukkumar. Então, a mão tem mais de um movimento, e um movimento ou intelectual. Sim. Eu tenho um movimento muito importante, mas eu sou o que eu tenho visto, que eu sou o Ram Kumar, e eu muito estrangeiro. Eu smiei no final. Eu sou um investidor em que há ninguém mais um talento. Ou seja, eu 주세요, Ram Kumar foi mais um investidor em que tem. Eles fizeram um filme para um filme de Booth Bangla. Final Settlement. Final Settlement? É isso aí? Vocês são que aнять o filme, as coisas estão cada vez mais cada vez cada vez cada vez cada vez cada vez. O filme tem duas minhas perdidas no finalmente, não tem certeza? Não tem certeza. Daí dum-vindo pra ter a camera na sua camada, não tem uma ferramenta. Traidam, não tem cock. Mas o fio é que ia se quase chegar. Isso seria na sua rota. Abril sessurável a vida. Talvez um filme que três filmes que vá. Arroca, eu não quero ver o que a gente seja. É a sua produção. Ostal é a film de uma produção? Sim, a sua produção. Rapidamente mais 3 anos de tre endro desenvolvemos, pela volta em Bertrandi ao acadrã Ombra m8 etc... com o número de trabalho entre glúte dos anos? Agora quando fizeram 10 anos, estou vivendo no canal agora... A câmera derrubou. No caso dê a você no meu conhecimento. E quem falou, você primeiro? A gente não viu a questão, a gente não viu como isso, mas viu a gente. Você não viu o direito. Nossos anos de vance. Você sabe de vamos pensar no meu trabalho. Isso seria personal, que era profissional. Qual o meu trabalho no meu trabalho, Eu me disse que teremos tanta frihoguza. Eu pensei que no industry, eu falei que era melhor, faz o cinema que eram jogados na cidade. Aquele é o que eu sou de chanipeiro. Mas o que eu acho que o que você está no seu dinheiro, ele não tem por que me arrumar. Eu não sei se eu a qualquer direita, qualquer pessoa, qualquer pessoa que eu sou de chanipeiro. Que eu não sei se eu qualquer direita ou qualquer pessoa. Mas da sua prática, eu não sei se eu tenho que ganhar dinheiro. Eu sou o que eu estava na verdadeira. Então eu sou meu filho de chanipeiro e chanipeiro. Aqui eu sou o que eu sou. Eu sou o filme e eu sou. Eu sou a primeira vez que eu sou, eu sou o que você não quer que a chanipeiro. E aí, eu quero agradecer e agradecer e agradecer e agradecer e agradecer. Eu vou passar em link para mim? Sim, isso é certo. Eu me reem com um Ram Kumar. É, não me reem com um vídeo, você não me reem com um vídeo com um vídeo para você. Eu não sei. Eu me reem com um vídeo para mim. Então eu vou fazer um assistante e eu fiz um vídeo só para você. Então eu me reem com de você. Você também me reem com um vídeo. Ok. Então, eu vou me reem com o senhor. Ok. Isso é um vídeo muito bom. Eu estava muito bem. Eu estava trabalhando comigo. Eu estava muito bem. um Ensequecedor para fazer em uma aluna que eu quero chegar no meu coração e quem está não tem com vontade? Não não tem quem está aprendendo e se você quiser não tem que falar com nada não tem que falar porque não tem que falar não tem que falar ok ok Mas que cada dia você jogar nas nossas telas, o melhor dia? Eu tenho um tempo de falar sobre isso hoje nunca, mas começamos a fazer um dia. Eu volgarei um dia muito tempo, então eu acho que isso deve acontecer. Eu acho que já surgimos em clima, e eu tenho que fazer uma ciência, eles chegam no filme. Eu me parei um dia, eu estou vendo, mas eu estou vindo, eu estou fazendo. Então, o que eu estou fazendo é fazer isso? Eu sei que você está fazendo isso. Número? Eu estou fazendo isso, pois você não se sentir como uma ciência. anandante-spo za cultura. Há muitos cursos de natação pervasco. Nós estudamos 1% de natação. andamos aliás, então a gente estudou o quanto a gente lhe. Aí, o quanto a gente indica a gente, então a gente e não tem que rein-se. ou como eu culo? É impossível. Então ele tem que estudar para estudar. Sim, há muitos cursos de natação de natação. mais um pouco de no qual, porque ela não está acionada, Sim! Sim! Trumando, por favor, teварizamos meus companheiros com os seus companheiros, e me já falo, então, essa experiência é a melhor coisa para frente. A verdadeira você disse nesse caso que eu sou um casal na vida, Como você conhece uma luta aqui. Aí você diz que eu sou um pessoal por aqui. Então, ele atiu um mensagem, um pessoal que você disse, um pessoal que você conhece mais um pessoal da direitória, um pessoal que vives no Bureau, nós disse que é a moto, um pessoal de que ela está aqui, você vai conversar com um pessoal, você responde uma mensagem. E aí? É claro que a gente tem que fazer isso. É claro que a gente tem que fazer um mestre. Aqui, o que é? 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 É claro que a gente tem que ter a chance que on áud. O que é? Não há ninguémho a fazer o negocio, não é muito feliz, nem o outroありがとうございました. O primeiro é o banco que é mendo, o mesmo que seja o negocio, o mesmo que é bom? O que é? O segundo é, o que é? Você pode honestizar a você ser um pouco do que tudo mais serve. Você é muito importante que eu dona na sua área de estar em uma área de trabalho. Então, não importa isso para você ter uma área muito grande do que você aprender a trabalhar com isso. Por que, a primeira coisa é uma pessoa isso. Ela tem um trabalho para a gente. A pessoa age mais uma vez ela conhece. Mas, a pessoa sabe a pessoa para trabalhar, ela consegue apenas fazer. Como ela pode ter um trabalho na sua forma de novos defense. Mas, estamos em torno a tuas e tal. Nós temos ficado por que, comenta e tal. Nós temos que fazer isso, o que é que temos. Não nos arrega mais alas, não nos abrirem. Então, agora podemos dizer que, aqui é minha vida, não temos muita gente. Então, todos os livros temos que, não vamos falar com a gente, não, não vamos dizer. Então, estamos em torno a gente, e estamos em torno a gente, e tem que irmos com a gente. Não temos que fazer coisas. para escrever isso, como se a gente quer fazer. É isso. Vamos falar sobre isso. Então é assim, isso é um viaje. Não é apenas um destino de volta. Não é 아무래도 essa dificuldade. Há que você tem que ir à frente a gente? Não está tipo um que olonha? Não é do que a gente? Não é do que. Não é do que eu fazer isso. Eu falo de que a gente não existia do que a gente se Flaíp. Tua que é, O que é que eu faço para ficar. O que é que a gente finia para ficar. Dei ter que ficar. Só que ele não gostou. Não gostou, não gostou. Apenas isso. Aí você está lá. Aí você está lá. Você está lá. Você está lá. Você está na hora e depois. Isso! Então, amanhã você está no final. Aqui está no final. Aqui está no final. Aqui está no final. Tô aqui no final. Você está no final. Você está lá. Então, você está lá. Nós estamos lá. Mohan Khan. A carreira de direcção. Agora, ele está sendo Running Star, ele está sendo RX 100, é como uma equipe輕ária, ele estava pensando em fazer o que eu falei, eu falei quando eu falava, eu falei no meu pai, meu irmão, eu falei antes que eu falei, ele não tomei uma coisa que eu falei, ele não falava assim, ele não se achou, ele não falava. Sim, então eu te amo, E um mais de novo, e ainda o que você quer dizer, Mohan Khan. Nesse ano mesmo, acabou na 2022. Como você quer dizer, o que está acontecendo, aliás, o que você quer dizer, o que você quer dizer, a pessoa quer dizer, O que você quer dizer, Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Bye-bye. Have a nice day.